Bom dia! Vem comigo que o Magazine dessa quinta-feira já está no ar. Dia 29 de dezembro, o ano está acabando, mas fica com a gente, porque o programa vai até o meio-dia. E olha só, preparamos muitas coisas para você que nos acompanha todos os dias. Olha os destaques! Confira dicas de drinks criativos para fazer na sua festa de Réveillon. Está no vermelho e não sabe como equilibrar as contas para iniciar o ano de 2017? A gente te ajuda a se organizar para, quem sabe, amenizar essa situação. E na cozinha, vamos preparar uma taça tropical que serve como opção de sobremesa para a sua ceia de fim de ano. Pois é, gente. Olha, a festa de Natal geralmente é mais familiar. A gente prepara ali uma coisa mais íntima, né? Mas no Réveillon a gente quer uma coisa diferente, mais badalação, com muita bebida, comida e os amigos. E pensando nisso, a gente convidou o barman Igor, que está aqui. Seja bem-vindo, Igor, para ensinar você de casa a fazer alguns drinks especiais, para surpreender os convidados, né? Sim, claro. O pessoal vai chegar na sua casa só pensando que vai ter uma cervejinha, uma coisa assim, você vai apresentar um drink totalmente novo para ele. Pois é, muita gente não gosta de muito drink com álcool. E temos, trouxe um drink sem álcool. Muitas pessoas assim, mais velhas e mais novas que não gostam de beber, temos drink sem álcool e com álcool. Isso, a gente vai fazer uma nova versão da caipirinha daqui a pouquinho, mas primeiro um drink sem álcool. Para quem não quer beber, né? Álcool assim, as crianças, os adolescentes também vão participar da festa, mas com uma bebida diferente. Como é que a gente vai preparar? O que é que leva nesse drink? Nesse drink a gente leva dois morangos, que você tiver em casa, você corta ele, os pedacinhos mesmo. Os pedacinhos, para ele não, você usar o canudo, você não tem problema quando você for... Para não ficar engatando o canudo, né? Engatando o canudo, certo? Esse é de morango? Morango, abacaxi. Um abacaxi daqui de Manaus que é sensacional, né, Igor? Não precisa nem colocar açúcar. Não precisa nem colocar açúcar, justamente como você falou, é um drink bem suave e o bom nele que vai gengibre, que você vai ter a intenção de ter álcool. Ah, o gengibre que dá esse efeito do álcool? Isso. Olha que legal. Você bota apenas 10 ml de gengibre. Mas me conta, como é que é esse gengibre líquido aqui? Como é que eu faço ele? Você faz em casa, você separa, você faz um com o líquido, você bate com o líquido, o outro você pega o gengibre e a gente joga. E o líquido que você tirou com água, você bate o gengibre. Pera lá, não entendi. Vou pegar o gengibre e bater no liquidificador com um pouquinho de água? Isso. O que você bateu com água, você vai botar o que não bateu, que é o que está inteiro aí. Entendi, vou juntar os dois. Isso. Ah, tá, ele batido e os pedacinhos dele inteiro. Sim. Aí você vai botar umas folhinhas de hortelã. É até meio digestivo, né, esse drink? Sim. Você vai pegar o limão, o limão, cortar. É quase uma salada de fruta. Isso. Mas digamos que muitas pessoas não gostam de um dente condensado, então eu evitei de trazer um dente condensado. Ah, a maioria dos drinks, né, pode ir colocando aí, a maioria dos drinks sem álcool, eles parecem um mousse derretido, assim, de tão docinho, né, com bastante, bem cremoso. Essa aqui é uma versão diferente. Isso. Às vezes fica muito enjoativo com o dente condensado, você tomou uma vez ou não. Esse, inclusive, dá pra você beber e comer ao mesmo tempo. Isso. Como se fosse um suco. Sim. Aí vai uma laranja. Então, olha, lembrando, recapitulando pra você que chegou agora. Morango, abacaxi, o gengibre líquido, que você vai bater um pouquinho de água na geladeira, ele que vai dar o gostinho como se fosse álcool, mas não é. Limão e laranja. Você exprime a laranja, você pode exprimir o limão. Se você não tiver esse equipamento em casa, você pode exprimir na mão mesmo. Na mão, é. Não tem problema. E aí o que não pode faltar num drink? Gelo. Gelo. Com certeza. Aquele gelo menos aguado possível, pro seu drink não sair aguado. E aí tem que consumir logo, né, pra não deixar o gelo derreter e ficar tipo um chá esse drink. E olha, só bater tudo. Aí em casa, a gente não tem essa coqueteleira bonita. Ah, ainda tem mais? Tem. Refrigerante. Refrigerante. Você pode usar qualquer refrigerante que você quiser. Ah, eu gosto de Guaraná, Coca-Cola, soda, qualquer um você pode usar. E aí, é pra bater? Sim, eu vou bater agora. Então, em casa se eu não tiver uma coqueteleira como essa, como é que eu faço? Você pode comprar, por exemplo, você pode mexer com a colher, não tem problema nenhum. Você macera ele em casa. Como você vai bater na coqueteleira, vai amassar. Entendi. Com gelo. Então, se você não tem coqueteleira, você pega a balarina, macera bem com o macerador. Macerou, mexeu, já está bom. Então, vamos lá. Se você tiver coqueteleira em casa, você bate na coqueteleira. Melhor ainda, né? Melhor ainda, é o conselho. E aí, já pode ir servindo pros seus convidados. Coloca num copo bem bonito, né, se você tiver uma taça, um copo mesmo. O importante é o conteúdo, que ele esteja gostoso. Vou experimentar, já pode? Pode experimentar, se você quiser. O cheirinho é bom, sabia, gente? Muito bom, muito refrescante. Esse é um drink sem álcool, pras crianças, pra quem não gosta de bebida alcoólica. Bom, bem diferente, bem diferente mesmo e bem refrescante. E acho que combina muito bem enquanto você está comendo e se você quiser beber alguma coisa. Agora, pra quem gosta de caipirinha, uma versão diferente também, porque eu vi que o Igor gosta do negócio do gengibre. Então, essa caipirinha leva gengibre, não é isso? Leva. E você vai cortar o limão. Essa caipirinha você não bate na coteleira. Apesar de nenhuma caipirinha ou caipiróxica, você não bate na coteleira, certo? Entendi. Ele vai amacerado. Qual é o segredo pra caipirinha ficar bem gostosa? Porque às vezes, Igor, a gente vai nos lugares e experimenta a caipirinha, às vezes ela está muito azeda, ou às vezes ela está doce demais. Apesar, é assim, muitas pessoas, é, faz o gosto do cliente. O barman, às vezes, faz até certo. Às vezes ele usa mais limão do que o necessário. Ah, entendi. O limão é um limão. Com a cada caipirinha ou caipiróxica. Pra um copo, um limão. Um limão, só um limão. Entendi. Como muitos barman usam açúcar líquido, tem muita diferença de um açúcar mais tradicional. É porque às vezes você experimenta uma caipirinha num bar ou num restaurante, você fala, nossa, que delícia maravilhosa, vou tentar fazer em casa. Aí você faz em casa e, poxa vida, não ficou igual. Às vezes pode ser essa diferença do açúcar. Sim, sim. Tem como eu fazer esse açúcar líquido em casa? Tem. Você só febe a água, você pode fazer um litro de água, então é um quilo de açúcar, por exemplo. Ah, olha aí, você pode fazer. Vai pra fazer vários drinks aí nesse fim de ano, nesse réveillon na sua casa. E compensa mais. É, rende mais. Rende mais. E fica mais gostoso. E fica mais gostoso. Porque não fica... Isso. Do açúcar. Esse que foi a ideia de um barman, do Marcelo Serrano, que passou isso para outros barmans, de o açúcar diluído. Legal, gostei dessa ideia. E aí, você bota 40 ml de açúcar. Que pode ser aí na sua casa, transformando a medida em uma xecrinha de café, uma colher. Não, uma colher. Uma colher? Média, assim, de sobremesa, por exemplo. Pronto. Pronto. É a quantidade de açúcar. Agora... Gengibre. O gengibre de novo. Para dar o toque diferente da sua caipirinha. Você bota 15 ml de gengibre. É só um pouquinho mesmo. Só um pouquinho, só para sentir a diferença. Porque ele é muito forte, o gengibre, em si. Verdade. Eu adoro, tem gente que não gosta, né? Pois é. Cachaça. Cachaça você pode usar qualquer uma. Tem pessoas que preferem com vodka, né? Isso. É chamada caipirosca. Caipirosca. Aí você faz de gosto cliente. Ao seu gosto. Seus convidados. Dá para fazer com os dois. Dá para misturar os dois? Dá para misturar os dois. Fica bom? Fica. Muito bom. Eu experimentei com os dois. Essa aí, eu não vou poder experimentar. Vou dar só uma picadinha, como dizem, né? Porque afinal de contas, 11 horas, posso estar bebendo aqui. Apesar de ter fim de ano, né? Inclusive, tem muita gente que nessa última semana, ou no dia 30 e 31, já começa a beber desde cedo, né? Para comemorar a virada do ano. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai dar uma dica aí para quem bebe demais, para quem passa da linha, como se recuperar no outro dia. Mas, enquanto isso, vamos voltar aqui à bebida. Está preparando uma caipirinha diferente com gengibre. Igor deu aqui dicas especiais para você fazer em casa e ficar bem gostosa. Como, por exemplo, o açúcar líquido, que aí ele vai deixar mais docinho, a medida vai certinha. É só você ferver um litro de água com um quilo de açúcar. E aí, você vai aproveitando e colocando nas bebidas. E aí, está pronto. A caipirinha diferente que a gente aprendeu aqui. O Igor é lá do Belle Epoque Bistrô, né? Com drinks incríveis. Se quem quiser conhecer meu trabalho e ver como é que faz um drink, pode aparecer lá. Será bem atendido. Chegou o momento, só um pouquinho. Menino, fica bom mesmo esse negócio do gengibre. Gostei. Olha que eu não gosto muito de caipirinha, mas essa está boa, boa, boa. Mas esse aqui foi minha paixão. Façam aí na casa de vocês, vocês vão gostar também, com certeza. Obrigada, viu, Igor? De nada. Um 2017 maravilhoso para todos nós. Para todos nós. Então, um brinde, né? Já 2017. Já aproveita, está saindo da sua casa. Pode ficar à vontade aqui na nossa cozinha, gente. Obrigado. Bom mesmo. Olha, tem pessoas aí que nesse Réveillon acabam passando da conta, né? Bebe demais. Aí no outro dia acorda com aquela ressaca. Já começa 2017 ruim, né? O primeiro dia do ano já está passando mal, não pode. Então agora você vai conferir algumas receitas de caldinhos para aliviar essa sensação que não é nada agradável. Olha só. Hoje eu vim para um flutuante. Gente, aqui é natureza pura. Dá só uma olhada na vista que a gente tem. Só de estar aqui parece que a gente já cura, né? Qualquer ressaca, seja de sono, seja de bebida, seja simplesmente o cansaço aí das festas de final de ano. Mas não é só isso não. Por aqui eles têm um segredinho. Quem chega por aqui cansada recebe o quê, Grazi? Ah, recebe a sugestão do nosso caldinho remador. O que que tem nesse caldinho? Bom, é um caldinho de peixe bem regional e que promete dar uma levantada no astral da galera que curtiu bastante a noite passada. Olha, você ficou curioso? Mas eu não vou fazer esse caldinho sozinha, não. Quem vai ajudar a gente é a Júnia. A Júnia, ela leva muito tempo para preparar? Não, só uns 10 minutinhos. Opa! Então vamos começar? Vamos para a cozinha? A nossa panela está aqui, já esquentou, está no fogo. Agora, Júnia, qual a ordem dos nossos ingredientes? Primeiro vai o azeite, depois vai o alho, em seguida vai a cebola e depois refoga tudo. Agora a gente coloca o peixe, deixa ele refogar para pegar o gosto do tempero. Agora a gente vai colocar o colorau para ficar douradinho. Depois de dois minutinhos refogando, a gente coloca a pimentinha de cheiro para dar o sabor. Agora a gente vai pôr sal para dar o saborzinho e o gosto. Agora a gente coloca o tomate e o tucupi. E agora a gente vai te dar o segredinho dessa receita. Está aqui, nesse potinho que está na minha mão, sabe o que é? Amido de milho. Qual é a quantidade que a gente usa, Júnia? Meia xícara de água com quatro colheres de farinha de amido de milho. Que efeito que isso vai fazer no caldinho? Vai engrossar o caldo. Vai ficar mais gostoso? Vai, uma delícia. No toque final você acrescenta o coentro, para ficar bem bonitinho. Ficou pronto o nosso caldinho e aqui eles dão um toque todo especial que você também pode fazer aí na sua casa, para dar uma cara bonita para o seu caldinho. Com certeza, a gente está servindo na cuia, né? E num suporte, um paradorzinho aqui, que dá uma cara bem regional. Grazi, muito obrigada por dividir a receita do flutuante com a gente. Imagina, a gente que agradece e aproveita para desejar um feliz 2017 para vocês, para todo mundo. E esperamos vocês aqui, mais vezes. Para outras receitas. Outras receitas. Gente, nós vamos ficar por aqui? Vamos provar o caldinho, não que alguém aqui esteja precisando. Não, não, a gente precisa experimentar mesmo, para ver se é tudo certo. Tá certo, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Isso aí, hein? Nada de curte e ressaca. Se achar que vai passar do ponto já, prepara um caldinho aí à noite ou no dia amanhecendo, para poder começar 2017 bem. E olha, você já conhece o novo aplicativo da Fogaz? Ele é muito simples e prático para você fazer o seu pedido de gás, gente. O aplicativo para pedido de gás da Fogaz é bem prático e muito fácil de usar. Você pode pagar com cartão de crédito diretamente no aplicativo, ou se você preferir, pagar em dinheiro para o entregador. O seu pedido, fica tranquilo, que vai ser encaminhado para a revenda Fogaz mais próxima da sua casa, para chegar bem rapidinho. Entrega em toda a cidade, de domingo a domingo. E a entrega é muito rápida. A aplicativo Fogaz, eu já baixei no meu celular, já fiz o meu pedido, experimentei e agora é a sua vez. Experimente você também. Baixe grátis o aplicativo no seu celular, você não vai pagar nada. Ele está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Então não perde tempo, hein? Baixe aí. E daqui a pouquinho, se prepara, porque tem dica de sobremesa para a sua ceia de Réveillon. A gente vai preparar uma taça tropical. Gente, sensacional, não vai perder. Volto já. Tchau, tchau.